Olá, no Moodle você pode se comunicar com colegas, professores ou tutores de forma individual através da ferramenta Mensagens. Esse recurso é semelhante a um comunicador instantâneo e caso o participante não esteja online, ele receberá um aviso informando que possui novas mensagens assim que se logar no ambiente. Então vamos entender como enviar mensagens. Dentro da disciplina, clique no link Participantes, localizado à esquerda da página. Aparecerá a lista dos usuários matriculados na disciplina. Após, clique em cima do nome do participante. Você será remetido à página do usuário. Clique no ícone Mensagem, que se encontra à direita da tela. Digite a mensagem desejada dentro da caixa pop-up e clique em Enviar mensagem. Você também pode se comunicar através do bloco Mensagem, que se encontra à esquerda da tela. Clique em Mensagem. Na caixa cinza, digite o nome do usuário para quem você deseja enviar o seu comunicado e clique em Pesquisar pessoas e mensagens. Clique no ícone de balões de diálogo, que se encontra ao lado do nome do participante. Você poderá consultar o histórico das conversas trocadas e, abaixo, poderá digitar uma nova mensagem na caixa de texto. Para finalizar, clique em Enviar mensagem. Clique no ícone de balões de diálogo, que se encontra à direita da tela.